Bancada CNRT preocupa com a alocação do orçamento para a recuperação da economia, se dificulta o órgão legislativo e a fiscalização. Deputado da oposição, CNRT apresenta a questão da Rússia Conferência da Imprensa e do Parlamento Nacional. Tama Baloronrat, discussão proposta da Lei Orçamento Geral do Estado de Nanri, Jundro, Arruanulo, Resingida. Deputado Cira Rússia, Bancada CNRT, continua a participar. Mas bem, de Rússia Conferência da Imprensa, deputado da CNRT, Maria Fernanda Lei, preocupa com a alocação do orçamento para a recuperação da economia e a proposta da lei. Batina Nguém, também dificulta o processo de fiscalização. Com a recuperação econômica, não é o governo tal, 123 milhões para a instituição do Arruanulo, Resingida. E também ligou ao Covid, o Covid não é o pacote de recuperação econômica. Não é mais, bem, a primeira alteração da lei autoriza a torralar o fundo Covid, ou forma o fundo Covid. Seria 113 milhões e em 2021 está o fundo. Mais bem, em 2021, seria o ministério será. Tuir abenir a nuem, não é complicado, não é só, complica a atividade de fiscalização do deputado, bem ir a babuca tuir, se fosse pacote de recuperação econômica e em fundo, ou em rubrica e em fundo, é fácil para ir tabucar. Enquanto o deputado CNRT, Gabriel Soares, preocupa, também o orçamento, a recuperação da economia, o IBPREV e o Ministério da Educação, utiliza para construção de edifícios e escola, no Morro Proteção. A categoria ainda, transferências públicas, são 20 milhões de mil, e a capital de desenvolvimento, de 4 milhões, 7 milhões de livros. O objetivo do rosto, o orçamento rural, não é só a categoria, mas vem de objetivo, e da construção, salas, aulas. Também, já me questiona, o que eu chamo, que está aqui na área de construção, não merece, não é só a capital de desenvolvimento. Para isso, não é, nem a execução, não é, o Parlamento, deve-se controlar. Não é, deve-se controlar. Mas se, então, então, não é, então, não é transferências públicas, ainda não, ainda é recata, não é difícil, vai ir a, deputado, já atuar a fiscalização. E ainda não, é parte, capital de desenvolvimento, no Rio, ainda não é recata, se atura, tem rua. Então, deputado, bancada CNRT, participa a discussão proposta da Lei Orçamento do Geraldo Estado e a Generalidade durante o orontolo, mais bem, lá for votos. Durante a discussão especialidade, bancada CNRT, continua a marca presença e a sala plenária, Parlamento Nacional. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL.